É um risco, depois de 25 anos, mas que precisava colocar pra fora. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Maria Vilhena, apresentadora da Rádio Nacional FM e conversei com o cantor, compositor e instrumentista Milton Guedes, sobre o novo EP, Balada de Amores Abalados. Vamos ouvir? Quantas músicas você traz no EP, Milton? Esse EP é composto de seis canções. Eu tinha muito mais canções pra colocar, mas existe também uma preocupação com o mercado, de você ter sempre material pra lançar ao longo do ano. É uma coisa da modernidade, sem também que... É uma estratégia bem interessante, né? É isso, é uma estratégia mesmo de marketing digital, mas eu também não queria perder a essência das canções, das principais canções que compõem esse disco, que tem uma temática muito especial, muito pessoal também, né? Então, eu não quis perder isso, esse conceito, que são canções que falam de encontros, desencontros, de amor, de... Enfim, e aí veio o Balada. São seis canções lindas. Bom, você já lançou três músicas, né? Essa que a gente ouviu agora, você vai lembrar de mim. Se você aparecer, né? E agora você tá lançando bem no último instante. Na verdade, é o seguinte, eu... Se você aparecer, foi a primeira, vamos dizer assim, o primeiro lançamento depois de quase 25 anos sem gravar. Nossa, um tempão, né? Então, sem gravar cantando. É uma vida inteira, né? Então, eu não consigo nem te explicar o porquê de tanto tempo de silêncio nesse sentido. Eu acho que eu toquei com tanta gente, fiz tantas coisas... Pois é. Eu tenho que me sentir, vamos dizer assim, eu senti que eu já tinha representado, né? O meu papel ali de artista mesmo. É que você não é só cantor, né? Você é um grande instrumentista, saxofonista, gaitista, né? E muito solicitado, né? Já tocou com muita gente, né, Milton? Roberto Carlos? Muita gente. Conta pra gente. Olha, Roberto, Nuno Santos, Fagner, Beto Guedes, Milton Nascimento, Roupa Nova, Oswaldo Montenegro, que foi quem me achou no barzinho aí no Gilberto Salomão de Brasília. Que legal. Então, tem muitas histórias. Pois é, Milton Guedes. Você que assina a produção desse EP? Eu assino junto com o Fábio Augusto, que é um grande parceiro e é um instrumentista maravilhoso, programador e pianista, né? E ele estava tão disponível, assim, pra gente fazer junto o trabalho que a gente conseguiu se entender de uma maneira tão bacana, que isso é tão importante, né? Eu gosto muito de dividir as tarefas. Eu sou um produtor, mas é muito difícil não ter um olhar de fora quando a gente está fazendo o próprio trabalho. É importante, né, ter uma outra opinião, né? Muito, porque ele via coisas, me propunha coisas que eu não tinha nem pensado em arriscar, por exemplo. E foi essencial o Fábio Augusto nessa produção. Legal, Milton. Eu nem falo que é co-produção, mas é a produção mesmo. Legal. Bom, vamos falar aqui de Bem no Último Instante, que ganhou um videoclipe e foi gravado aqui em Brasília, no Cine Brasília. Por que você escolheu o Cine Brasília? Tem uma produtora muito bacana que fez, né, com o Johnny aí, da 901 de Brasília. Eu tenho uma sobrinha que é uma artista incrível, que é a Maíra Guedes. E os clipes dela são ruins, assim. E ela tem uma produção muito intensa. E aí eu perguntei, quem está fazendo esses clipes incríveis, assim, né? E Brasília, né? Minha terra, né? Sua terra, né? Apesar de não ter nascido, mas Brasília, eu sou brasileiro. Você passou a maior parte da sua vida por aqui, né? Andando de skate, fazendo som. É, dois anos de idade, né? Dois anos de idade eu mudei para Brasília. Então eu me sinto muito brasileiro. E essa galera jovem de Brasília, com uma visão super bacana, moderna e cuidadosa, assim. E eles, eu falei, pô, eu só queria que tivesse, como a música só de piano e voz, que foi uma opção da nossa produção também, fazer piano e voz. Eles falaram, pô, vamos arrumar, vamos fazer uma história. Tipo, as pessoas se observando no teatro, né? Você tá ali no teatro, aí você vai, toca o piano, aí você canta, depois você vai para a plateia. E é, eu esqueço o nome ainda, não é câmera contínua, mas é tipo isso, plano contínuo. Isso. E é bacana, eles deram essa ideia, assim, foi muito bacana. Muito bacana. E o Cine Brasília, quando eu cheguei lá, né, foi, foi quando eu, minha primeira sessão de cinema foi no Cine Brasília. E, nossa, eu não lembro nem o filme, mas eu assisti, por exemplo, Ibalos de Sábado à Noite. Eu fui barrado, porque eu era menor de 18. Eu tinha a censura na época para 18 anos para esse filme, olha só. É, pois é, olha só. Bom, Milton, fala um pouco para a gente sobre, assim, você falou que você passou grande parte da sua vida aqui, né? E eu sei que você também liga aí a música, o skate, né? E a primeira banda, né, que você formou junto com amigos, que é o Pôr do Sol, que também, inclusive, foi a primeira banda a gravar um disco numa multinacional, né? Conta um pouquinho dessa história para a gente. O Pôr do Sol, o Pôr do Sol veio da ideia de um primo meu, o Guilherme Lassance. O Guilherme era, nós éramos todos amigos, né, de frequentar a casa um do outro e tal. E o Guilherme ganhou um super violão do Pai dele, mas ele já tocava e, como todo mundo, a gente amava os Beatles, né? Amava o Abrimo Kai e tal. E eu, meu amigo de infância, que é meu amigo da música, da vida, que é o Luiz Carlos Ramos, que é a Bentinho, ele... A gente tocava debaixo do bloco, né? Debaixo do bloco só existe em Brasília, né? Então, a gente tocava debaixo do bloco e o dente meio que me levou, assim, a desenvolver uma coisa musical maior, junto com minha irmã, Fátima Guedes e o Marco Guedes, que eram o músico da família já. Que bacana. E aí, isso, e aí o Guilherme nos chamou, junto com o Pingo também, que era um outro amigo do nosso compositor, baixista, cantor, e todos nós cantávamos, né? Então, criamos aí o Corro do Sol. O Corro do Sol foi a minha primeira tentativa de ser um profissional da música. Mesmo parecendo, na época, um hobby ainda, foi muito importante para a minha fundação. A gente compunha, desenvolvemos essa possibilidade de compor, de cantar junto, de aprender a cantar, né? Abrir vozes. Então, foi muito importante o Corro do Sol. É, tudo começou aqui, então, né? Pois é. Foi o meu primeiro contato com a música mesmo, foi o Corro do Sol. Bom, você está se apresentando com músicas do seu novo EP, mas também você tem uma turnê de shows, Milton Guedes, Meshaps. Vamos falar um pouco, não sei se eu posso dizer assim, vamos falar um pouco dessas misturas que você trouxe pela primeira vez para o público, assim, aqui, né? E eu queria que você falasse desse, fala um pouco dos Meshaps e como é que você bota o povo para dançar com músicas internacionais e nacionais juntas. Pois é, o legal do Meshap, o Meshap não é uma emenda, um medley que eles costumam chamar, que é uma emenda de uma música na outra, música que tem a mesma batida, a mesma levada. O Meshap é uma música sobreposta a outra, geralmente uma melodia de uma canção com a base harmônica de outra música. Então, os DJs internacionais fazem muito isso com músicas internacionais. Eu fui, eu não fui o primeiro, o primeiro Meshap que eu ouvi na minha vida, aí você pode confirmar depois com os ouvintes, é a gravação do Memei e do Lulu de Descobridor de Sete Mares. Sim. Ele pegou a base do Disco ao Inferno e botou uma luz azul me guia, sua filha e da... Eles foram os primeiros a fazer o Meshap português, brasileiro, com uma canção internacional de base. Aí, a partir daí, eu tive uma banda com o Júnior Lima também, que era a Soul Funk, o Júnior da Sangue. A gente tocou durante três anos juntos e eu comecei ali a desenvolver o Meshap. E aí, eu trazia, pô, Tim Maia com Black Eyed Peas, Roberto Carlos com Black Eyed Peas, Caetano Veloso com Amy Winehouse, Bruno Mars e Lulu Santos. É uma... Rita Lee com Dua Lipa, é muito interessante. Coldplay com Cazuza, Justin Bieber com Isa. O legal é que você traz essa galera nova, né, tanto a... você mistura um pouco a galera mais antiga com a nova, né, tipo a Dua Lipa com a Rita Lee, o Bruno Mars e o Lulu Santos. É uma brincadeira interessante essa, mas tem que ter um ouvido muito bom, né? A minha grande preocupação, além de trazer um classicão, assim, da música brasileira, que encaixe numa música estrangeira, a nossa música é muito rica de harmonia. Então, é muito difícil achar uma música que seja, vamos dizer assim, um pouco mais linear, que encaixe numa música estrangeira, que é mais linear, né, de harmonia e tudo. Mas aí, o ritmo, eu procuro sempre tentar fazer com que as canções também tenham a ver uma com a outra, a original e a brasileira. Não é uma coisa aleatória, só, ah, bota em fia... Uma pesquisa, né, uma super pesquisa, né? E os shows têm dado muito certo, é um show muito pra cima, dançante, a gente faz muitos eventos, principalmente, mas é um show quase que, posso dizer, que é autoral também. Você tá em São Paulo agora? Você tá realizando esse show em São Paulo? Vai ser amanhã, eu vou fazer esse show aqui num shopping aqui de São Paulo. E é legal que é de graça pro público, vou fazer as minhas chaves e provavelmente eu vou tocar alguma coisa do Balado de Amores a Balado, né, que foi feito durante a pandemia, né, então tem muita história ali, tem dores e alegrias. Eu tô te perguntando se você tá em São Paulo, porque a gente agora, aqui a Rádio Nacional FM, ela transmite, Milton, em faixa estendida para São Paulo, então o pessoal de São Paulo tá te ouvindo aí agora também. São Paulo pra Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e São Luís no Maranhão e também o Brasil todo, né, pelo site. Então tá todo mundo te ouvindo e aí eu queria que você deixasse agora pra gente aí um convite, né, pra, em todos esses lugares que você vai passar, né, pra quem quiser acompanhar sua agenda de shows e novo trabalho também. Pois é, é só me procurar, gente, nas redes sociais, é Milton Guedes ou Milton Guedes Oficial. Um desses dois você vai me achar em todas as plataformas digitais e também as músicas desse EP Novo e a agenda também dos shows. Amanhã eu estarei aqui em São Paulo, dia 19, né, no West Plaza, de graça às seis da tarde. Então, assim, quem quiser saber como é o Meshap, é só pintar lá e a partir daí a gente tem, tá voltando aos poucos, né, a gente ainda tá construindo uma turnazinha aí. E é só me procurar lá, Milton Guedes e Milton Guedes Oficial, se você acha a agenda, acha tudo. Muito bom. E bom, e melhor pra gente é poder estar conversando com você aqui e tocar sua música nova aqui no Espaço Arte. A gente agradece muito pra você. Eu que agradeço, Maria. Muito obrigado aí pelo convite. Espero que os ouvintes gostem aí também da canção. É uma canção muito verdadeira, muito inteira, assim, sabe? Então, é um risco depois de 25 anos, mas que precisava colocar pra fora aí dessa vez. Com certeza. Parabéns, Milton. Muito sucesso pra você. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho